Eu vou aproveitar esse gancho aqui, eu já vi alguns comentários, assim, do pessoal cobrando, ah, porque você não é jornalista, e cobrando como, no caso, você se vendesse o que nunca aconteceu. E fala aí, o que o Brendo é, assim, né, dentro do Tomandela Notícias? Bom, eu nunca me apresentei como jornalista, né, então eu não vejo que a sua cobrança tem que vir pra cima do Brendo, a não ser que eu me apresentasse como, certo? Eu me apresento como comunicador, o que nós estamos fazendo aqui é comunicar, e não tem nada que diga que um comunicador tem que ser formado em jornalismo, certo? E me apresento como blogueiro, o que nós fazemos aqui é ser blogueiro também. Tá aí o neto pra procurar, né? Exatamente, e assim, o que me deixa feliz também é que nós, graças a Deus, e graças ao nosso empenho também, conseguimos fazer um trabalho muito melhor do que muitas pessoas que têm, essa formação, entende? Não estou desmerecendo as pessoas que têm essa formação, mas eu estou valorizando o trabalho que nós fazemos. É verdade, assim, hoje mudou um pouco isso, né, claro, a formação é extremamente importante, a gente jamais vai falar contra uma formação acadêmica, jamais, mas hoje o mundo mudou bastante, assim, então as pessoas estão se aprimorando, estão estudando também fora das universidades, né, Então até quem faz a universidade, faz uma faculdade, ainda procura curso, procura aprendizar, e nada melhor do que a vida, né? Exatamente. E o dia a dia ali, fazendo, 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 que vai realmente dar bagagem, né? E prova disso é que grandes jornalistas formados com carreiras gigantescas aí, longas, falam, Então, Breno, o trabalho que vocês fazem é muito melhor, na cidade vocês são os maiores, são os melhores, competir é ruim com o Otamandré Notícias, porque a gente sabe que vai perder, ou coisas desse tipo, eu sempre escuto elogios assim, claro que com respeito a todos os nossos comunicadores aqui, afinal, como eu sempre falo, o sol nasce para todo mundo, né? Então nunca vai me incomodar se amanhã fulano estiver na nossa frente, ciclano, não vai porque o sol nasce para todo mundo, nós vamos procurar melhorar.